E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é a Thais no canal da Red Button e estou aqui hoje com mais um vídeo de notícias trazendo tudo o que aconteceu de mais importante no mundo dos games. Mas antes não esquece de deixar aquele like e se você é novo no canal se inscreva, ative o sininho para acompanhar tudo o que estiver rolando por aqui. Bora para as notícias? Capcom anuncia Cage como o novo personagem para Street Fighter V. Fortnite e PUBG são proibidos na China segundo lista vazada. Jogo Mineiro Dandara é eleito um dos melhores do ano no BGA. Novos conteúdos grátis para Call of Duty e Black Ops 4 chegaram nesta terça-feira. Versão gratuita de PES 2019 ganha trailer e já está disponível. A Capcom anunciou recentemente que o personagem Cage já se encontra disponível no elenco de Street Fighter V Arcade Edition. Por R$18,50 no PS4, R$13,19 no Steam ou por R$100 mil Fight Money. De acordo com uma lista vazada divulgada no Reddit, a China proibiu um dos jogos mais populares atualmente, como os Battle Royale Fortnite e PUBG, devido a uma política de regulamentação e diretrizes éticas e sociais do país. Outros títulos como Paladins, H1Z1, Rising of Elysium e Free Fire também foram supostamente banidos pelo governo da China por apresentarem conteúdo descrito como sangrento e violento, vulgar ou superexposição de personagens femininas. Enquanto God of War venceu como jogo do ano no The Game Awards, também conhecido como o Oscar dos Games, a premiação brasileira Brasil Game Awards 2018 coroou na categoria principal o Red Dead Redemption 2 da Rockstar. Já na categoria jogo brasileiro do ano, o vencedor foi Dandara, do estúdio mineiro Longhead House. O game é inspirado na escrava fugitiva Dandara dos Palmares, esposa de zumbi dos Palmares que dominava a técnica de capoeira e ao lado de zumbi, lutou contra a escravidão no Brasil. Dandara está disponível para PS4, Xbox, Nintendo Switch, iOS, Android e PC. O novo conteúdo grátis de Call of Duty Black Opins 4 chegou nesta terça-feira para PS4, com as demais plataformas recebendo-a posteriormente. A atualização, chamada de Operation Absolute Zero, introduzirá a nova Especialista Zero, que poderá ser utilizada nos modos multiplayer tradicionais ou no modo Battle Royale Blackout. Zero, cujas habilidades permitem perturbar e distrair o inimigo com suas ferramentas de hack, pode ser desbloqueada ao completar o Tier 1 do mercado negro. A Konami anunciou que já é possível efetuar o download da versão gratuita de PES 2019 pelo PC, PS4 e Xbox One, com direito a um novo trailer para celebrar a chegada dessa novidade, chamada de PES 2019 Lite. Essa edição do game permite jogar sem custo os modos online, MyClub e PES League. E os modos offline, jogo amigável e treino. Então é isso pessoal, esse foi mais um vídeo de notícias e o último vídeo de notícias desse ano da Red Button. Para mim foi um prazer estar com vocês em todos os episódios, desejo a todos um ótimo Natal e um 2019 maravilhoso. Beleza? Então falou, valeu, beijos e... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.